Estamos aqui em Paris e eu, a Jana e o Dani, na nossa rua Tobiak, e a gente tá saindo para um passeio no Museu de História Natural e deparamos com essa corrida aqui em Paris. Mas é uma corrida imensa, né, Jana? Bom, vou mostrar aqui para vocês a entrada do nosso apartamento e o prédio. A gente tá hospedado lá no quinto andar, no último andar. Ali é o nosso supermercado. E aqui eu vou voltar para mostrar para vocês a corrida. Você tá filmando também, Jana? Faz é tempo, né, Dani, que tá passando? Eita, é uma corrida. Já tem dez minutos. Hoje é oito. E aí E aí E aí E aí Janna só tem mulher, é, nessa corrida? É só mulher? É. Vale, é só mulher, não tem homem não, né? Você tá vendo o que é que tá escrito na camisa dela? É, Kiss My Race. Ah, é? É, deve ser uma coisa... De racismo? É, beijo na minha raça? É assim que traduz? Não, depende. Beijo na minha raça. Ah, beijo. É expressão, né? Não, não é expressão não, nada que eu conheço. Porque como é que pode beijar a raça? É, o sentido, é, o sentido é... Criaram pra corrida, né? Uhum. Vamos? Vamos, mamã. Não, não existe, né? Tá fazendo o que, filmando? Como é que você... Tô filmando, como é que você traduz, Dani, isso aí? Eu já falei. Beijo, minha. Ah, sim, tá certo. Beijo, minha corrida. Também. Engraçado, que Kiss é inglês, né? É a palavra inglesa. Essa que vai de contas, assim, é pra quem? Engraçado que eu tava... Janice, é bem com a cor de feminismo, hein? Só tem mulher nessa corrida. Vamos? Vamos. Se finir. Se finir. Tchau.